Olá amigos das artes, estou de volta. Há mais de 40 anos ele dá vida a um palhaço. Já brilhou na televisão, no teatro e nas telonas do cinema. Já se emocionou por inúmeras vezes ao receber o carinho, o amor do público. Considerado um dos melhores palhaços da atualidade, Chuchu tem o dom de contagiar crianças. E adultos. Mas quem é palhaço Chuchu? É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Ator, diretor de teatro, formou-se em letras na Universidade Federal da Paraíba e também fez cursos de teatro na Dinamarca. O teatro e principalmente o circo sempre foram as grandes paixões desse artista, que apesar de ser formado em letras, estudou artes cênicas na Dinamarca para depois incorporar-se ao grupo teatral Intrépida Trupe. Em 1978, em João Pessoa, criou então o personagem que iria acompanhá-lo pela vida afora. O palhaço Chuchu. Um palhaço cidadão nas palavras de seu criador, por ser uma presença constante nas comunidades carentes. Mesmo quando está trabalhando em outros projetos, como filmes, séries de televisão, ele sempre arruma hora e lugar para se apresentar, vestido e maquiado como Chuchu. Antes de chegar à caracterização ideal de Chuchu, ele interpretou vários palhaços e pegou o melhor de cada um deles, para então dar vida ao Chuchu. Ainda em 1978, junto com outros artistas, fundou em João Pessoa a escola Piolim, nome dado em homenagem a um velho palhaço brasileiro. O complexo, além de ser de seu grupo teatral, desenvolveu um trabalho de educação popular. Em 1984, ele passou a morar no Rio de Janeiro, onde fez a Escola Nacional de Circo. Viveu 20 anos na capital fluminense, sustentado por Chuchu, muito requisitado para apresentações em eventos aniversários de criança. Um grande laboratório, conforme ele mesmo afirma, para se tornar ator. Dos anos 80 em diante, ele alternou residências entre o Rio e João Pessoa. Em 1992, na Paraíba, ele realizou um sonho alimentado desde seus tempos de universitário, o de adaptar para o teatro o conto Val da Sarapalha, de Guimarães Rosa. A peça, produzida pelo grupo Piolim sob sua direção, foi um sucesso estrondoso, excursionando pelo Brasil e pelo exterior. Ele estreou no cinema no papel do cangaceiro Lampião, em O Baile Perfumado, filme pernambucano de 96. A produção, então, de baixo orçamento, mesmo para os padrões brasileiros, fez sucesso em festivais e os cineastas dos grandes centros tiveram sua atuação atraída para este artista. Na sequência, ele fez outros filmes. Na televisão, teve curta participação na novela Senhora do Destino e em séries. Gravou no interior da Paraíba também a microsérie da Rede Globo A Pedra do Reino, adaptação do romance de Ariano Suassuma, com direção de Luiz Fernando Carvalho, que foi ao ar em junho de 2007. Em 2008, interpretou o jornalista Ivan na minissérie Queridos Amigos da Rede Globo, que foi ao ar de fevereiro a março. No cinema, possui destaques também em filmes como O Primeiro Dia, Eu, Tu, Eles, Abril Despadaçado, Carandiru, tendo participado de inúmeros filmes. Mas quem é palhaço Xuxu? Seu nome verdadeiro é Luiz Carlos Vasconcelos. Ele nasceu em Umbuzeiro, no dia 25 de junho de 1954. Então, natural da Paraíba, o menino tornou seus sonhos realidade, se tornando não só um grande palhaço, mas também um grande ator. Luiz Carlos Vasconcelos, então, interpretou diversos personagens em sua vida, fazendo muito sucesso, então, no teatro, televisão e cinema. Segundo Vasconcelos, Xuxu é um palhaço de rua surgido no interior de Pernambuco e que realiza mágicas, brincadeiras e números musicais e de equilíbrio. O palhaço atua próximo ao público por cerca de 50 minutos, remetendo às memórias da infância e ao universo circense ao ar livre. Segundo Vasconcelos, a dimensão de um palhaço está relacionada à dimensão do real ridículo de quem o encarna. Tornar este ridículo risível ou ter e oferecê-lo aos outros é a missão espiritual dos palhaços. O nosso querido palhaço Xuxu é, então, Luiz Carlos Vasconcelos. A diferença é que Vasconcelos, como todos nós, vivemos limitados em um mundo de aparências. Já Xuxu expressa o ridículo, o feio, o erro, a simplicidade, a loucura que não conseguimos ver em Vasconcelos. Mas um faz parte do outro. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Até o próximo. Eu voltarei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho